O que você quer ser quando crescer? Superar! O Thiago nasceu com 21 centímetros, 610 gramas, 5 meses e meio, 24 semanas. Ainda não tinha o pulmão, mas eles trabalharam muito com ele para hoje ele estar aqui. Eu falo que eu sou a mãe mais feliz do mundo, né filho? Jesus tem me dado esse príncipe maravilhoso e o pai sem comentários. Toda noite ele ia ver o Thiago. Quando eu ganhei o Thiago, eu trabalhava numa empresa. Depois eu tive que sair da empresa para me cuidar dele. O Thiago sempre foi dependente de cadeira de roda. Aí chegou o ponto de ele falar que ninguém queria ser um amigo dele, Ninguém gostava do céu dele. Aí teve um passeio na Paulista e a gente falou que foi aí que a gente conheceu a Verônica. Nossa, ela acolheu meu filho com tanto carinho. Falou para mim assim, se a gente gostaria de conhecer o Centro Paraolímpicos. Para eles fazerem algum teste com o Thiago para saber em que ele se encaixava. O Thiago foi duas vezes na cadeira de roda para o Centro Paraolímpicos. Duas vezes só. O primeiro dia que o Thiago correu fora da cadeira de roda foi um sonho. Ele começou a ter rotinas diferentes, se trocar, tomar banho. Ele já come sozinho. Essa é a liberdade que a gente está tendo. A dificuldade que eu vejo meu filho, eu quero ensinar ele. Ele fala assim, mãe, lê para mim alguma coisa. Mãe, lê isso aqui para mim. E às vezes eu tenho coisas que eu quero ajudá-lo e eu não consigo. Entendeu? E aí por isso eu voltei a estudar. Eu não vou desistir. Era o meu sonho. Eu escrever, contar a história do Thiago. Olha para frente, viu gente? Então você cai. Vamos colocar a medalha do Titi de ouro. Porque ele é um ótimo aluno. E o meu abraço, meu Deus. O esporte fez a mudança na vida do meu filho. Meu filho é outra pessoa, é outra criança. Meu filho é amado por tantos e tanto respeitado. Ele vê meu filho com outros olhos. É o que eu passo para ele, força. Força vai que você consegue. Consegue sim. É com dificuldade, filho. Não é fácil. Mas você consegue. Essa é a força que eu passo para ele. E aí Legenda Adriana Zanotto